Comando-geral Penitelli declara atuação da polícia HALO, Rassouro Professores, contratado, tuir lei da Ordem. Lirou-se a conferência de imprensa quinta-feira e a quartel-geral Penitelli que colhe dele, porta-voz Penitelli. Superintendente Polícia Antônio da Luz Atetem, cidadão roto e redireito HALO manifestação, tuir lei, mas tem que cumprir as regras no regulamento que estabelece. Tamba tuiria. Decreto-lei número I da Barra Reunrua nem, e artigo nem colhe a conaba restrição catac, bando ema HALO manifestação, basic edifício público, ou distância metro atucida. Ação de professores ser HALO e a aredores Ministério Educação, contra lei manifestação. Tamba nem polícia e obrigação HALO atuação. A atuação ser nem baseada, baseada orientação. ema HALO é a salada. Se é o momento que não levamos a atuação, uma extraira facilidade pública, em vez de aconhar o policía a atuação, a atuação. Tamba nem polícia nem, e já não veremos, é sempre questionamento e serviço. Mas eu me pergunto para fazer o meu serviço, também vai ser valente. Eu não vejo o mundo, mas que a polícia seja mais profissional, 100 anos, 200 anos, mas é uma questão de falta de minha atenção. Ele não. Também não tem a polícia presença, não é? Atu, assegura. Mas é uma bala, não é? Ela gosta. Ele não é bem. Consegui ser livre para ela. Mas é bem. Então, tem que limitar. Vou ter mesmo aquele dia. Vou ter mesmo dia à vontade. Por exemplo, se você não tem a manifestação, se você não tem a petição, se você não tem a conferência, se você não tem a presença, se você não tem a presença, mas não tem problema. Mas se você não tem a presença, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Porta voz Peneteli argumenta, se ela não é bem satisfatção do serviço polícia, lei for dalang, atu, 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 caixa. Sejam atu, caixas, não têm direito de ser, não é? Não, é? Liberdade. Sejam atu, na parte da política, sejam atu, não têm se decidir. Não têm lei, não têm se decidir. Sejam atu, caixas, não têm se decidir. Mas sejam atuqueiros. Tão, o tribunal é decidir. Porta-voz, professores contratados e comando PNT-li assinam na concordância e de atuar a manifestação e a tacitou-lhe, mas a ação não é bem-há-lo, tamatou-lhe a arredores do Ministério da Educação e conhecimento do Rússio e comando. Quarta-feira, no Ministério Público, liberta-o na professores contratados da Nulo Resin-Had, composto russa e feto na lima, no manina em si, nebedetem durante horas, sito Nulo Resin-Rua e acela peniteli dele. Zubnalda Silva, RTTL.